O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Nós temos que se unir, queridos Diga glória a Deus Nós temos que se unir Josapá foi um rei no capítulo 20 de 2 Crônicas Foi um rei que a guerra levantou contra eles Mas Deus colocou para eles Homens na hora certa, pessoas na hora certa Para que eu me abrem Diga bem Fazer coisa grande, irmão Deus quer fazer coisa forte, irmão Vigia quando você vai colocar um pregador lá no altar Para pregar, meu irmão Examina ele primeiro Se é a pastora da igreja Se é a pastora da igreja Para você saber contigo que o alimento que está dando para a igreja Deus se levantou com poder, com autoridade Diga glória a Deus É por isso que nós, irmãos Sobreiros, os crentes Nós temos que viver unidos, irmão Não desunidos Eu lembro que no cubo aqui de quarta-feira Eu não trouxe a oferta para o altar Porque eu estava sem ela Quando eu falei, irmãos Eu estou sem oferta Que o pessoal pegou da oferta deles E colocou na minha mão Mas para mim poder Tudo que nós vamos lá Diga bem Levou uma santa ceia aqui Que eu falei aqui Irmãos, quem tem fé De trazer alimento aqui Para nós ajudar as pessoas A mãe, um sualhento levantou a mão Quantos trouxe? Só três Cadê a união dessa igreja? Mas na hora que eu acabei de ter o pau Na liderança da igreja É verdade, eu concordo Se é daqui que nós vamos lá De um patinho A costa está a ceia Olha os sapatos Você viu os sapatos Que o pastor estava com ele Na santa ceia Olha, você viu os obreiros Como é que está a ceia Olha como é que está a igreja Olha como é que está o altar Que você é danado Para papai e para o copô Nós temos que subir, irmão Para arrebentar o inferno Esvaziar o inferno E trazer para Jesus Levantar o apóstolo A gente tem a igreja O coração de Jesus Que sai na fila dos falados E ela está na boca E ela está na camada E ela está na fiqueira E ele está pijando o fício Caindo a briga O pera No meio da igreja Isso aqui não foi comprado 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 Não foi comprado Pagava para mim Lá na loja O mandou eu buscar Diga a glória a Deus Pastor está aqui Está comprado lá Falei, mas Mestre eu vou ficar Mestre eu vou ficar Vai na bolsa Porque Deus Senhor honra Quem honra eu Tem um bocado de crente Estou apunhado Dentro de casa Ele vem Vou encerrar aqui Assistindo esse tal De dez mandamentos Você não tem dez mandamentos não Vem, irmão Você está vizinhando os crentes E os crentes Ficam dentro de casa E até arrepiam Na hora que aparece lá A donzela lá rebolando Começando a dançando A música Começando a dar Castavelando E o obrê Fica todo E aí vem A igreja Com o pastor Com o obrê Para poder orar Na pica Hoje a cena Vai ser romântica Hoje vai ser Profundo cuidado Com o romantismo Fica filha Isso aí vai trazer O detrido Na tua vida espiritual Tu está precisando Prontar Qual vai ser de lá Pro gravar o nome do Senhor Porque você pega Na pica E a vida da igreja Ele quer trazer A alma Para a vida Na morte E se ele chama Crente Crente que não lê a Bíblia Crente que não mora Quem está entendendo? E aí você conhece Quando o crente Trabalha Você sabe Pastora Que é bobo A não ser Quem tiver certo Aí o crente Chega na igreja Outro dia Eu estava vendo Acabou nove e meia Cheguei em casa Pus a televisão No canal Assistindo o programa Evangelho Aí está lá Pufo Aí meu irmão Falou assim Olha o pegador Os crente Os crente frio da igreja Quem tem que ver Olha o irmão Os crente frio Aqui o padrão No banheiro Aqui dentro da igreja Uma vez Eu me balei Muita alavancada Muita aposta Era a hora De orar Era o cantão De obreiro De fia Lindo pra dentro Pai da pia Muita alavancada Hã? Esse cavalo De volta E ia Papapapá E fia Lindo pra dentro Espanhol Eu tenho Os crente frio Dentro da igreja Cadê essa relação Que está na boca Desse profeta Deus São o povo Venido aqui Mó Diga glória a Deus Satanás levantou Contra a vida Da limaná Coitada Ela está indo Por acolha Para a casa dela Ah mas ela não vai receber Vão cercar a casa dela De oração Vão morar de volta Da casa dela Com a rosa Pai da pia Com os sambinos E com a perda De a casa dela Intercone uma paisanha Ele já perdeu Faz o palma Que me recebe Vão morrer Vão morrer Vão morrer Vão morrer Vão morrer Olha o caminho Se perseverar Na doutrina Na doutrina No amor Na comunhão Na obediência Diga glória a Deus Porque a doutrina É uma regra Não é verdade? É uma regra? É uma regra É uma regra Doutrina É uma regra Tem gente que esqueceu a regra Esqueceu a regra Esqueceu Tem gente que vem para Santa Céu Pega o corpo e o sangue de Jesus E joga na porta E embora Misericórdia O corpo e o sangue É vida Viga glória a Deus É vida Porque Jesus diz Aquele que não paga a minha carne E não paga o meu sangue Não tem vida em si mesmo Tem que ter Comunhão Nossos obreiros Tem que ter comunhão Com o outro Não fica fujicando Um no nome do outro Não As irmãs Tem que juntar Uma juntar a outra Irmã Vem cá Vem cá Diga glória a Deus Como não Comunhão O pastor Fiquei sabendo Que tem alguém Que está na igreja Que está precisando de pão Que está precisando de roupa Que está precisando de comida Aonde que é Fala que nós vamos lá Só que nós vamos lá também Para bispelhotar a vida Da irmã não Nós vamos lá Levar pão e comida E ir para lá Diga glória a Deus Precisamos unir Levantar um mutilão na igreja Para lavar a igreja Diga bem Trazer a notícia para mim Não adianta O negócio é ir lá Limpar Nós limpar aqui Diga glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus A pastoreira na igreja Hoje estava toda De pé na coada E os banheiros sujos A poeira na igreja Lá no altar O altar A sala do pastor Estava toda suja Fala lá não adianta Nós temos que ir lá Limpar É unir Diga bem Amém Jesus É unir Olha para você ver Como é que tem essa tribuna aqui Dá para escrever ABCDFGH E joga E rem Fala o que? União 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 Quem está entendendo? Glória a Deus Aleluia Olha o trigo lá da porta Está arrepentando Valeu Vai lá na rua Glória a Deus Aleluia Senhor Não é um conjunto Não é um órgão Não é uma organização Glória a Deus Diga amém Amém Jesus Rouba a louca Lá do banheiro Pastor Ah não pastor Mas eu não posso fazer nada De sua banda Para descombedecer Para não dar um disco Para ser rebelde Precisa falar não Está entendendo? Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Quando chega alguém Para dar um disco Quando chega alguém para dar um disco Gordo na igreja Tem obreiro que tropeça no outro Então eu vou ter o depulante Espera aí Aí na hora que eu Como é que diz o pastor Marcelo Ele é o melhor Na hora de ir Um pau podre Chama o pastor Jeremias Alba a posse Você é bomba xiana Você é bomba xiana Você é obreiro Ou você é baranda Glória a Deus Falaram aqui Outro dia Outro dia o camarada chegou E pediu Não você não Pediu ele Dinheiro Não é ele não Aí jogou para cima do pastor Quem está entendendo? Eu tenho Glória a Deus Dinheiro está aqui Vai entrar em jogo de primícia agora O obreiro tem que saber Resolver os problemas Dentro da igreja Diga glória a Deus Só pega o pastor Para me resolver A sua banana aqui está podre Só o senhor Para resolver Quem está entendendo? É por isso que do lado O pastor só tem que ter O baixo mesmo Por isso que do lado Jesus ficou só Pedro e João Tiago Ali na casa Eu espero Porque Jesus falou assim Pra ver se ele bate aqui Meu filho Tem que ser baixo mesmo Diga glória a Deus Aleluia Aleluia Tem que ser baixo E se dar Tem uma encasada Se vê um relão Se vê um clubejão Ele sai nem de casa Deixado por respeito Ele entra de barro Dá saia do colchão Glória a Deus Aleluia Aleluia Temos que levantar Um povo unido Um povo forte Um povo revestido Um povo desferido Um povo de paz Adiverem essa obra Diga glória a Deus Diga glória a Deus Eu vou tomar O pastor Pra que? Se eu posso resolver Isso aqui Diga glória a Deus Eu vou resolver Vou mostrar pra Deus E vou falar Pastor Tinha um problema aqui Mas já foi resolvido Porque o primo que é baixo Ele não traz Qualquer picuinha Qualquer unsquitinho Qualquer coisa Ele traz A jacaré É oce É tigre Aleluia Ele é a coisa pra baixo Deus quer te usar Para terminar o império Deus quer te usar Pra vencer a guerra Diga glória a Deus Quem que aqui Está aqui Que o poder de Deus Está na sua vida Diga bem Então nós vamos lá Com ousadia Testemunho Que Jesus É na nossa vida Se Jesus É na minha vida O satanás Pode querer me bloquear Mas o nome de Jesus Ele vai ter que cair Portanto Levante a sua mão Para nós Que falamos com Deus Prepara aí os diáconos Os presbíteros Fala comigo assim A comunhão de Deus A comunhão de Deus Através Através Do poder Amém Vamos fazer uma oração Para vocês com Deus Dá a mão para ele Vamos Só um batê pastor Levanta a sua mão Levanta a sua mão Começa a falar Que Deus Que Ele é maravilhoso Que nós amamos Começa a falar Começa a falar Começa a falar Senhor Senhor Nós te amamos Queremos andar No poder Do Senhor Queremos andar No compartilhado Meu Pai Do povo O inimigo Não queremos andar Meu Pai Inercialmente Não Queremos andar Na comunhão Contigo Senhor Queremos andar Meu Pai Compartilhando Com os outros Meu Pai Aquilo que o Senhor Por nós tem feito Senhor Deus Enquerra O teu nome Que é a vida Da tua igreja Que lançará Meu Pai Essa dificuldade Meu Deus Em nome Jesus Cristo Que louvade Do inferno Que louva A pressão Que arrasa Ela venha Caindo a terra Em nome De Jesus Em nome Do Senhor Jesus Vai na igreja Abra com o povo E reclamando Mas Ele começa agora A clamar Meu Deus Em nome De Senhor Estamos aqui Senhor Bendito ao Senhor Vem a Senhora Aparecerá A igreja Vem a Senhora Fazer a senhora O povo Perdoa Senhor Os nossos pecados Perdoa Meu Deus As nossas As nossas As nossas Tudo Senhor E recorrer O mesmo Pai Mas Vem a Senhora Queremos Que um dia Perdoa Senhor Nós queremos O Senhor E viramos Senhora E nessa noite Fala Pai Eu quero Senhor Veremos Estorificados Quando Pai Estar Diante Meu Pai Fala Pai Deus Vem a Senhora Quem é meu Pai, sobre a vida da igreja, a coexistência, o teu poder é bom e a luz, meu Deus é viva, que é hora da vida dessa igreja, a terra dos desvios. Quem é meu Pai, que é perdão das cadeias, toda impunicência, toda a parteza do teu discípulo, levanta o seu nome e alta para os céus, levanta o seu nome e alta para os céus. Levanta as suas mãos, diga o meu Deus, eu preciso estar mais e mais revestido com o poder do Senhor, para dar testemunho com a ousadia de o Senhor Jesus Cristo, ressuscitou pelos mortos, mas eu preciso ter comunhão com o Senhor e com a igreja e aprender, Senhor, a repartir o pão. Levante a mão e dê glória a Deus e a glória ao seu nome. Se sinta à vontade, se sinta à vontade, se sinta à vontade, preste atenção. Vou pedir aqui, antes de nós celebrarmos a ceia, a mãe e o pai do... coloquei o meu nome aqui, se me canta aqui. Do Maixo, para nós apresentarmos eles aqui. Amém? E a família também. Amém? Isso. Glória a Deus! A mãe e o pai do Maixo. Amém? A irmã Nilce, a diretora Nilce, os pais, os avós também tiveram. A família que tiveram aí, foi convidada para estar. Isso. Pode subir aqui no altar. O que é Deus? Vamos! Glória a Deus! Aleluia! 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 Mais abençoe. Pode subir aqui, amado. Isso. Nós vamos apresentar. Qual pastor vai segurar o Maixo aí? A cara dele, ó. Ah, você sabe ver? Pega a minha. Pega aí, pastor. Não é Mike Tyson, não, meu filho. É Mike, meu senhor. Esse foi o problema. Eu falo, eu acho que é Mike Tyson, que é Mike Tyson, que é Mike Tyson, que é Mike Tyson, que é Mike Tyson não, né? Olha o menino como é que está violento. Virem isso. Fica aqui porque o ar está perdendo ele. E aí, meu filho, já chegou o pai hoje? Ó, cara. Não sente, não tem pecado, não é, irmão? Aleluia! A Bíblia diz aqui, Lucas. Protege ele com frio aí, pastor. Seja um protetor aí. Lucas. A Bíblia diz que Jesus, Ele nasceu e foi apresentado no templo. Diga amém. Amém. Lucas capítulo 2 fala sobre o nascimento de Jesus. Simeão foi aquele que foi revelado pelo Espírito Santo que ele apresentar Jesus como criança. Não, não, não. O significado aqui hoje, Simeão aqui está sendo nós aqui. Diga amém. Amém. Pastor Leonardo está sendo privilegiado e tem que pegar o Simeão. Seria bom se for do lado do coração. Mas ele pegou do lado, do outro lado, né? Não caso, se você pegava aqui, né? Mas, amém. Não tem problema, não? Não, você sabe, é. Aí o Simeão ficou tão emocionado, tão impactado, que ele falou assim, agora o Senhor pode despedir em paz o teu cérebro porque o meu sódio é o Cristo do Senhor. Diga amém. Essa criança não tem pecado, não é, não? Tem. Mas, mas eu não empreendi, não. Só porque, né? Porque a Bíblia diz aqui que então Simeão quando apresentou Jesus no templo olha aqui no capítulo 2 no versículo de número 25 vou ler rápido aqui havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão e este homem era expositamente a Deus e esperando a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele e foram lhe revelados pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor e pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram menino Jesus fala comigo menino Jesus fala com ele proceder segundo o uso da lei e ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse agora Senhor pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra então o menino então o menino não tinha pecado quer dizer Jesus nunca teve pecado essa criança só quando ele já tiver uma uma idade né mais elevada que ele vai saber escolher amém irmão? amém? Juliana e o Pedro e a senhora vovó tá tão bichada né não é o primeiro não né é o primeiro né tá tão bichada né o estígio tá ali o estígio tá ali até chocado diga bem tem que vigiar pra não estragar o né com os suprimentos né vamos orar vamos orar Senhor Senhor estenda as mãos pra cá igreja nós apresentamos aqui o abenço Senhor essa criança que veio ao mundo Senhor tem como os dias que o Senhor abençoa o que o Estado tem saúde tem vida tem força abençoa que essa criança cresça obediente a tua palavra pelos homens abençoa o meu Senhor que é a minha vatulada o pai que abença o irmão de Jesus a avó a tia e o tio abençoa tudo essa família com a senhora a bênção e a vitória amém? Deus abençoe amém? vamos aplaudir Jesus e a vitória amém? vamos partir com a parte que é celebrarmos as ofertas os dízimos diga amém? amém? em outubro levante a mão quantos batizaram em outubro? que coisa linda meu Deus amém tem mais gente aí que batizaram em outubro? não né isso tem tem um casal que está aqui eles casaram vão casar aqui na igreja dia 28 e eles convidam a igreja para estar aqui no casamento não para comer burro não para estar aqui Ismael e a mansão eles vão entrar em comunhão Deus abençoe vem do ministério da Deus e Amor está aqui conosco em comunhão e nós vamos participar juntos quando nós pegarmos o corpo e o sangue Jesus aguardam pelos outros para que todos alimentem juntos amém amados? e eu gostaria antes de nós celebrarmos eu vou ser objetivo de fazer uma primícia a primícia da virada diga amém a primícia da virada e eu queria me dar aqui a primícia por favor não, pode entregar esse voto aqui isso não, tem só o José que não é o José só o José não fazer a primícia da virada diga amém amém e eu tenho fé que Deus já deu a vitória amém irmão cada um vai pegar uma primícia pela fé pela fé entrega lá os irmãos lá pela fé tem mais irmãos aí contando que eu peguei a passou escorada aí a passou ele escorada a passou ele escorada se a gente tem pra trabalhar então o peguei a praia de braço de zato nada tem uma folha da bolsa tem uma folha tem uma folha uma folha com uma folha da bolsa da bolsa da bolsa de法 da bolsa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto